Tchau a todos! Tchau a todos, bem-vindos ao meu canal! Hoje estamos aqui com um novo vídeo, mas um novo vídeo em colaboración com uma empresa, a Vita Wine Cosmetics. Mas antes de começar, eu queria agradecer a Valeria do canal A Tutto Tondo V&D, vi deixo o link no box de informações, que me ha señalado esta empresa, enquanto eu era interessada a valorizar produtos naturales, por que eu li ho contatados e me hanno gentilmente omagiado de alguns produtos. Agora vi vou mostrar o que é chegado. Esses são os campos que a empresa me enviou, são todos naturales, infatti, eles usam, é uma empresa, da provincia de Asti, usam produtos de origem naturales, a percentualidade de naturalidade é superior ao 97%, e, na restante parte, são as essências e os conservadores. A base dos seus produtos são a Vita, a Uva e o Vino. Infatti, não é, digamos, um caso, que as ações, terapêuticas do Vino, sejam conhecidas na noite dos tempos. Eu vou mostrar mais no detalhe os campos que me foram enviados. Aqui, uma crema de mãos e unhas, e eu vou mostrar também e vou mostrar também o que é estado produzido, da Natura House, Orpassano, e de estas, nós temos dois. Depois, foi enviado também o lato de detergente e estrucante, oثر em um custodinho pré drugiej à einmal. Uma crema de viso antirugue, quanto também está no택ителей. sempre 2ала, uma crema de viso do super건ha. Eu me reservo comunque tempo para valutar os produtos e poder dar um giudizio mais preciso. Comunque, no frattempo, vi deixo também no box de informação ou aqui da qualquer parte, o link ao seu site, então você pode dar uma olhada e ver também os preços, que são muito competitivos e tem um bom rapporto de qualidade e preços. Por agora é tudo, vi saluto e até o próximo vídeo. Tchau a todos!